Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal, a Sofia está ali também. Estamos aqui numa área de lazer, aqui na nossa cidade de Cosmorama, olha lá. Com várias crianças gritando. A gente trouxe a Sofia que vai brincar um pouco. Oi Sofia. E estamos esperando abrir o... como que chama lá? Que nós estamos esperando abrir lá em cima? O parque, não sei como é que chama, parque de diversão. Chegou um parque aqui na cidade e a gente vai levar a Sofia. Só que começa 4 horas lá e a gente está esperando o horário para a gente ir lá. Nossa, meu óculos está ressecado, toda hora tem que passar linha. Esse frio está osso. E a cidade de vocês está frio também? Porque aqui está foda, hein? Então, estamos mostrando aqui e já já a gente vai lá no parque para a Sofia brincar um pouquinho lá. E a Helena está em casa com minha mãe, dormindo eu acho, né? Não, ela deve estar chorando, tenho certeza. Está esgoelando. É, nós andamos também nos patinhos, ó. Aqui tem uns patinhos que andam por cima da água, né amor? Por cima da água. E tem vários gaiolas também aqui. Tem vários bichinhos, tem pomba, tem coelho, tem porquinho. Ixi, tem muito bicho aqui. Pô, está aí no terra, estou de perto do meu sapato. Hã? Está aí no terra, estou debaixo da minha zonada. Então, aqui é bem legal para você passar o final de semana com a família e tal, é bem sossegado. Aí ali já está um meio fervo, né amor? Já ali para a joelha, ele cabe um sossego. Bem sossegado, sossegado. Olha o sonzão. Ali para trás está uma mais sossegada aqui, já começou o fervo, ó. Olha aqui, ó. Aí tem uns bichinhos, ó. Eu vou mostrar gaiolas para vocês também. Sofia, eu gosto do fervo, ó. Olha lá, tem um espaço ali, mano. Tem bastante coisa legal aqui. Nós já estamos saindo aqui da área de lazer, as coisas moramos. Estamos indo lá no recinto, onde está tendo os brinquedos lá. E tem um que eu gosto demais, que eu gosto desde a infância, que ele bate-bate. Então, eu quero levar a Sofia aqui lá e vou gravar tudo para vocês. Né, Sofia? Sofia, acho que nunca foi em um parque de diversão ainda. Na verdade, não é um parque, né? Eles... É que como não está tendo rodeio, né? Então, aqueles brinquedos que geralmente tem expô, rodeio, eles trouxeram aqui e estão lá no recinto. Então, a gente está indo para lá agora. Chegamos aqui agora. Passamos lá em casa para pegar a Helena também. Você vai brincar de bate-bate? Ó, a Sofia cochilou uns 10 minutos e já acordou. Acordou com essa cara inchada dela, olha lá. Você vai brincar? Tá sério. Então, chegamos aqui agora. Aqui no recinto, ó. E aí, vamos lá ver como que é esse negócio aí. Porque a gente não viu ainda. Eles chegaram essa semana, mais ou menos. E a gente não viu que jeito que está ainda. Gente, chegamos aqui agora. Vamos? Vamos lá, Antônio Matão, primeiro? Coloca ela no chão, cadê? Vai lá, filha. Olha lá, olha as duas crianças. A cara da Sofia. Vai, filha. Gente, Sofia não está com nada de medo. Olha a coisa. Oi, mãe. Oi, 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 oi. Ah, bateu. Agora eu e a Sofia vai na cegonha, né, Sofia? Olha lá. Não tem medo de nada, gente. Você vai andar na cegonha? Ah, vai? Mamãe está lá, ó. A Sofia está fazendo o pai dela gastar dinheiro. Olha lá. Escolhendo. Olha o que ela já quis pegar, ó. Não tem medo de nada, só queria um balão da marcha. Você gostou do balão, Sofia? É esse aqui, viu? Não vai querer outro balão, não, hein? É esse aqui, ó lá. Ela está com o dela na moia e eu no outro, ó. É esse mesmo, né? Sofia está delicioso crepe. Massa de crepe. Só a massa. Pegou um balãozinho para ela dar marcha. A gente foi só em dois brinquedos, porque tem uns que é bem bruto, então, para a Sofia... E os pequenininhos? É, e os pequenininhos que ela andaria de boa, a Sofia ficou com medo de ficar sozinha. E aí eu não podia ir também, porque era mais de criança mesmo. E eu não deixei ela ir sozinha. Então, estamos encerrando hoje. Ainda sobrou três ingressos, né? Que acho que a gente vai voltar aqui à noite para usar eles, porque depois acho que não tem mais valor. A gente não sabe, né? Vai vir, vai deixar a Helena lá no lanche, vai vir nós três. A Helena vai um cada um bate-bate. Já são dois ingressos, já que quase acaba. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, comenta bastante. E hoje é isso, né? Terminar o vídeo com essas duas comiadas. Porque não é sempre que vem parquinho aqui, hein? Sempre o quê? Que vem parquinho aqui. Então, gente, até o próximo vídeo.